Quando você me quiser, pode me procurar Hoje eu sou outro homem, me arrependo de tudo que fiz Hoje o meu dia é feito, prometo que não vou mais repetir Sua felicidade eu encontrei, quando eu te conheci Você não merecia fazer o que eu fiz Dizia, estou trabalhando, não sei a hora que vou chegar E as mariposas já me esperavam nas mesas de mar Quando você me deixou, a minha vida se transformou Cheguei aí ao fundo do poço e não sei como sair Hoje eu me arrependo dos erros que eu cometi Hoje eu vivo sozinho, sou um infeliz Quando você me deixou, a minha vida se trancou Cheguei aí ao fundo do poço e não sei como sair Hoje eu me arrependo dos erros que eu cometi Hoje eu vivo sozinho, sou um infeliz Hoje eu vivo sozinho, sou um infeliz Hoje eu vivo sozinho, sou um infeliz Hoje eu vivo sozinho, sou um infeliz